Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, no canal do Observatório da TV, o nosso programa no qual nós relembramos grandes artistas da nossa televisão que infelizmente não estão mais entre nós. Nesta semana, marcando quatro décadas da perda desse artista, nós vamos falar dele, Jardel Filho. E antes de falarmos sobre a trajetória do Jardel Filho, relembrá-lo aqui no nosso In Memoriam, faço a vocês os meus pedidos de sempre para que se inscrevam aqui no nosso canal, comentem sugerindo temas para nós, compartilhem os nossos vídeos, deixem o seu like e também ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos programas quando nós os colocarmos no ar. Jardel Filho nasceu em 1927, no dia 24 de julho, aqui em São Paulo. Mas foi um paulista praticamente por acidente, porque filho de artistas, a família estava em São Paulo quando a mãe dele teve que dar à luz, chegou o momento dele nascer, e poucos dias depois de ter nascido, ele já se instalou no Rio de Janeiro, que foi a grande cidade na qual ele passou a sua vida. Mas o ator, que se chamava Jardel Frederico de Bôscoli, filho de Jardel Gércules, um empresário de teatro, um artista de teatro, e de Lodia Silva, uma atriz, ele adotou esse nome de Jardel Filho, embora não tivesse exatamente o mesmo nome do pai, que era Jardel Gonzaga de Bôscoli. Chegou a assinar nos seus primeiros trabalhos, em teatro e cinema, no final dos anos 40, inclusive como Jardel Gércules Filho. Depois tirou o Gércules. Ele se dizia triplamente paulista, apesar de ser um grande carioca, até na estampa, ficou identificado com o Rio de Janeiro, também pelos seus trabalhos, mas ele se dizia triplamente paulista, porque nasceu na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e na maternidade de São Paulo. Eu também nasci na maternidade de São Paulo, só não tenho certeza se é exatamente o mesmo hospital. No final dos anos 40, como eu disse, Jardel Filho já atuava, tanto em teatro quanto em cinema. No teatro, ele integrou-se primeiro à Companhia Os Comediantes, sob a direção e coordenação de Zimbinski, e, em meados da década de 50, passou a integrar o grupo de artistas que faziam as montagens do Teatro Brasileiro de Comédia, de Franco Zampari, o TBC. Entre alguns dos espetáculos, que foram muitos, que contaram com a presença de Jardel Filho nos palcos, nós podemos contar Senhora, baseado na obra de José de Alencar, Desejo, de Eudine O'Neill, e também Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, entre muitos, dezenas de trabalhos. E, no cinema, o ator participou de produções muito significativas para a evolução da sétima arte aqui no Brasil, como de Luciano Salte, Floradas na Serra, que ele fez com Cacilda Becker, sua colega de teleteatros também, na televisão. Lembrando que, nos anos 50, a TV era ao vivo e havia muitos teleteatros, embora já houvesse as novelas também, mas elas eram encaradas de outra forma naqueles tempos, e não eram diárias. Jardel Filho também esteve no cinema em Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, fez o Wenceslau Pietro Pietran, fez também Rio Babilônia, de Neville da Almeida, e, claro, Terra em Transe, de Glauber Rocha, entre muitos outros trabalhos também. E, claro, também, não podemos deixar de citar, não dá para citar tudo, mas não podemos deixar de citar Pichote, do Héctor Babenco, no qual ele tem também uma participação muito significativa e muito marcante. Na televisão, além de teleteatros, além de produções da era da TV ao vivo, a partir dos anos 60, a presença de Jardel Filho se intensifica mais. Com uma telenovela, em 1964, produzida pela TV Tupi, do Rio de Janeiro, O Acusador, de Jeanette Clare, salvo erro da minha parte, a primeira novela diária da Jeanette Clare, exibida aqui no eixo Rio-São Paulo. Foi exibida também em São Paulo, mas não no mesmo horário e não ao mesmo tempo. Nessa novela, ele interpretava dois gêmeos. A história se passava em Pernambuco, ele interpretava dois irmãos gêmeos, e um assume a identidade do outro, por conta das intrigas do enredo criado pela Jeanette Clare. Essa novela foi dirigida por Fábio Sabaghi. E logo depois, Jardel Filho integrou o primeiro elenco contratado para atuar na TV Globo e protagonizou uma série chamada 22-2000 Cidade Aberta, junto com ele, no outro papel principal, Cláudio Cavalcante. Os dois interpretavam um repórter experiente, o Jardel, que era o Márcio, e o seu colega Foca, que era o Cláudio Cavalcante, o Carlinhos, se eu não estou enganado, no dia a dia da crônica policial do Rio de Janeiro. Uma ideia que depois foi desenvolvida de outra forma, numa série chamada Plantão de Polícia, que não é um remake, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, estou falando apenas de temáticas. Muito bem. Depois dessa série, Jardel Filho fez a primeira novela na TV Globo, aí já em 1969, A Ponte dos Suspiros, de Dias Gomes, inspirada na obra de Michel Zévaco. Nessa novela, ele era o grande vilão da história, o Capitão Altieri, que atrapalhava o caso de amor entre o Rolando, que era o Carlos Alberto, e a Leonor Ionar Magalhães. Em seguida, o ator participou, essa novela estreou às sete da noite, no meio da sua apresentação, trocou de horário para as dez, inaugurou esse horário, e às dez ele fez mais duas novelas em sequência. As duas também de Dias Gomes. Verão Vermelho, no papel do Carlos, em 1970, que vivia um triângulo amoroso com Flávio, Paulo Goulart, e a esposa de Carlos, que desejava se separar dele, Adriana Dina Svati, e assim na Terra como no Céu, em 1970 para 71, no papel do Renatão, muito identificado com o seu tema da trilha sonora, o Quarentão Simpático. Um homem realmente muito simpático, de muitas amizades, e que tinha os seus problemas particulares, mas também um jeito muito especial de arrumar dinheiro de uma forma não muito difícil. Não que ele fosse ladrão, mas enfim. Depois, entre 71 e 72, mais uma novela de Jeanette Clare, O Homem Que Deve Morrer. Nessa novela, Jardel Filho interpretou um nazista, chamado Otto Frederico von Müller, O grande vilão que atrapalhava a vida do doutor Ciro Valdez, Tarcísio Meira, e da sua ex-mulher, a Esther, Glória Menezes. Em 72, até o comecinho de 73, de volta ao horário das 10 da noite, ele foi o Dorival em O Bofe, de Braulio Pedroso, escrita também pelo Lauro César Muniz, e, em 73, deu vida ao doutor Juarez Leão, o médico que era uma pedra no sapato de Odorico Paraguaçu, Paulo Gracindo, em O Bem Amado, de Dias Gomes. Em 1974, Fogo Sobre Terra, de Jeanette Clare, mostrou Jardel Filho no papel do Diogo, um engenheiro responsável pelas obras de uma usina hidrelétrica que faria as águas cobrirem uma cidadezinha do Mato Grosso, chamada Divinéia, onde os conflitos da novela se concentravam. E, junto com ele nesse elenco, Dines Fatt, Juca de Oliveira, Jaime Barcelos, Regina Duarte, Fulvio Stefanini, entre outros. Depois de Fogo Sobre Terra, Jardel Filho participou de O Espantalho. Teve uma pequena pausa no gênero telenovela, participou de O Espantalho, uma produção dos estúdios Silvio Santos, em 1977, exibida em São Paulo pela TV Record e no Rio pela TVS. E nessa novela ele interpretava Rafael, um homem obcecado pela ideia de destruir o cunhado, Breno Fábio Cardoso, e assumir a posição dele de prefeito de uma cidade do interior, Guaianá. Do interior, não. Do litoral. Guaianá. Ele que era vice-prefeito e cunhado do Breno. Essa história e a sua temática de proibição dos banhos de mar por contaminação das águas, prejuízo ao comércio, os conflitos gerados dessa decisão do prefeito Breno foram reaproveitados na TV Globo pela autora Ivani Ribeiro em Mulheres de Areia, em 1993, e o Rafael foi incorporado ao perfil do personagem Virgílio, que foi o Raul Cortes que a interpretou na TV Globo. Depois de O Espantalho, Jardel Filho voltou à TV Globo e fez uma sequência de novelas entre os anos 70 e começo dos anos 80. Sinal de alerta de Dias Gomes, como Rude Caravalha, em 78 para 79. Foi também o Felipe Lobo, em Olhai, os lírios do campo, novela de Wilson Rocha, também de Geraldo Vietre, inicialmente, da obra de Érico Veríssimo, em 1980. Foi o Barão Epitácio von Strauss, de Coração Alado, outra novela de Jeanette Clare, formando o par com Maria Faz Favor, Araciba Labanian, entre 80 e 81. E participou também, entre 81 e 82, como Bruno Newman, da novela de Gilberto Braga, Brilhante. Bruno Newman, o sobrinho de Vitor Newman, Mário Lago, que ambicionava tomar conta das empresas da família do ramo de joias, já que o seu primo não gostava e não queria aquilo para a vida dele, Inácio, Denis Carvalho. Bruno, inclusive, tornou-se amante da mulher do Inácio, Leonor, que era Renata Sorrá. Em seguida, infelizmente, veio a última novela, o último trabalho de Jardel Filho na televisão, uma novela que ficou muito marcada, não só por ter sido o último trabalho dele, mas porque ele faleceu durante as gravações da novela, ou melhor dizendo, enquanto a novela estava no ar. Falando durante as gravações, parece que ele morreu gravando a novela. Não, não foi o caso. Ele estava no ar, e com a novela em gravação ainda, no cartaz das 8 horas, escrito pelo Manuel Carlos, Sol de Verão, do qual nós falamos recentemente num TBT da TV aqui do canal, se você não viu, procure, que está fácil de encontrar. Nessa novela, ele vivia o Heitor, um mecânico, de ascendência holandesa, um homem de bem com a vida, que nunca se prendeu muito a maiores compromissos amorosos. Essa ideia surge quando ele conhece a Raquel Irene Ravache, uma mulher que acaba de sair de um casamento no qual ela não era feliz. Jardel Filho morreu no dia 19 de fevereiro de 1983. Com 55 anos, ele sofreu um infarte em casa, no Rio de Janeiro. E a novela ainda tinha pelo menos dois meses pela frente. Não era o momento dela acabar. E ficou muito marcada por conta disso. O que é que ia ser feito para continuar com a novela sem a presença da figura do Jardel Filho, que tinha um papel muito importante. Depois que foram exibidos os capítulos já gravados naquela ocasião, e de alguns dias de paralisação, não só pelo luto, mas para que se decidisse o que seria feito com a novela, Sol de Verão só teve 17 capítulos inéditos que foram escritos por outro autor, Lauro César Muniz. E nesses capítulos finais, no nosso TBT, na minha explicação, eu confundi os dados na hora de falar e eu disse que o personagem ficou vivo, embora não aparecesse mais, e viajou, enfim. Isso foi uma das saídas que se buscou para explicar a ausência do Heitor. Na verdade, deu-se um jeito também de deixar claro que não só o Jardel morreu, como também o Heitor. O personagem deixa de aparecer na novela e de ser citado como vivo. Fica ali, não vou dizer subentendido, mas fica a mensagem de que o Heitor também deixou aqueles personagens. E Jardel deixou um vazio na teledramaturgia pela dimensão do seu talento, pela presença marcante que ele significou ao longo de toda a década de 70 e esse começo dos anos 80. Sem dúvida, era um ator que ainda tinha muito para dar. A sua perda até hoje é muito lamentada. E, provavelmente, em 2027, teremos grandes celebrações do centenário de Jardel Filho, ou pelo menos, esperamos que haja. Em memória, na próxima semana, está de volta. Muito obrigado pela sua audiência sempre. Um abraço. Tchau.